Se você pegar 10 gramas de açúcar e adicionar 90 gramas de água, completando no total 100 gramas e tomando muito cuidado para ser bem preciso E se a gente aferir essa solução final no refratômetro a gente tem uma leitura assustadoramente precisa de exatamente 10 graus plato Vou até mostrar aí para vocês No vídeo de hoje a gente vai entender o que é a escala plato, a escala brix, a escala baling e como ela se correlaciona com a densidade e com a refração e como a gente pode estar medindo a concentração de açúcar errado no nosso mosto Para isso, vamos começar entendendo o que representa 10 graus plato A escala plato é uma escala de fração máscara originalmente criada para representar a quantidade máscara de açúcar em uma quantidade total de solução Ela é definida como gramas como a massa de açúcar sobre a massa total de solução Se a gente tem uma solução igual a que a gente acabou de ver que ela é unicamente formada por açúcar e água a massa total é basicamente a massa de açúcar mais a massa de água Se a gente calcular a fração máscara de açúcar nessa solução a gente tem a quantidade de açúcar sobre a quantidade de açúcar mais água Nesse caso, como eu tinha 10 gramas de açúcar e 90 gramas de água somando os dois eu tinha um total de 100 gramas de solução E esses 10 gramas em 100 gramas representam uma fração máscara de 10% que é exatamente igual a 10 graus plato Dentro do meio da cerveja a gente usa muito a escala grau plato mas existem outras escalas que também são utilizadas para se referenciar a fração máscara de açúcar A mais famosa delas, sem dúvida, é a escala brix E os nossos refratômetros normalmente estão graduados aqui na escala brix Pode ver ali no cantinho, não está graus plato, está graus brix E essencialmente, conceitualmente, ambas escalas refletem exatamente a mesma coisa porque as duas escalas são escalas de fração máscara Na verdade, no fim do século XIX, no começo do século XX houve um grande, grande interesse de compreender e de conseguir aferir a quantidade de açúcar dentro de uma solução De uma forma muito inteligente e, de certa forma, um pouco indireta que se propôs na época para determinar a quantidade de açúcar em uma solução foi por meio da densidade Isso porque, se a gente pegar a densidade da água pura A gente pode aproximar para 1 kg por litro Se você pegar 1 litro de água, você tem 1 kg de água Já o açúcar, a sacarose, ela tem uma densidade um pouco maior Fica por volta de 1,590 kg para cada 1 litro de açúcar E aí, se a gente pegar e pensar um pouquinho Se a gente tiver uma solução formada unicamente por água e sacarose é esperado que a densidade dessa solução ela fique intermediária entre esses dois valores Mas, infelizmente, não é tão simples quanto fazer uma média proporcional à quantidade de água e açúcar porque quando a gente mistura moléculas diferentes elas têm interações diferentes elas podem se atrair mais ou se repelir mais e isso acaba afetando um pouquinho a densidade Mas, de qualquer forma, a densidade de uma mistura de água e sacarose vai ficar aproximadamente igual à média da mistura das duas Com um certo desvio Isso a gente estuda em termodinâmica de misturas Por volta de 1840, um alemão chamado Krauer-Beyling começou a fazer um experimento muito interessante Ele fez basicamente isso que eu fiz agora Ele misturava quantidades precisas de água e açúcar e usava um densímetro para aferir a densidade Ele viu que não tinha essa linearidade que a gente falou essa proporcionalidade direta mas que havia só um pequeno desvio e que se ele fizesse essa medição de ponto em ponto por exemplo, em 1%, em 1.1%, em 1.2%, em 1.3% e fizesse isso extensivamente desde o 0 até o 100 ele conseguia traçar uma relação muito precisa entre a quantidade de açúcar que tem em uma solução e a densidade dela E foi isso que ele fez Ele criou a primeira escala correlacionando fazendo uma correlação entre a concentração de açúcar e a densidade dela Isso foi há muito tempo atrás e havia certas imprecisões e por algum motivo ele escolheu a temperatura de 15.5 graus Celsius como referência porque a temperatura afeta muito a densidade e ainda limitado pelas tecnologias da época ele não conseguia muita precisão nessas medições Mas sem dúvida isso foi algo muito interessante porque agora a gente é um meio muito simples de determinar a concentração de açúcar de uma solução desconhecida Se a gente pegasse caldo de cana coloca o densímetro ali dentro você sabe exatamente quanto de açúcar tem Então avançando no tempo Brixx refez esses experimentos agora com um aparato melhor conseguindo ter mais casas de precisão Bailey já conseguia ter 3 casas de precisão então ele conseguia medir 1000,000 então ele conseguia uma densidade de 1048, por exemplo que é o que a gente utiliza aqui na cerveja Já Brixx, ele tinha mais uma casa de precisão ele conseguiu medir uma casa a mais e ele mudou o padrão de 15.5 graus Celsius para 20 graus Celsius que é o padrão que a gente utiliza hoje Se a gente pegar o nosso densímetro aqui a gente vai ver que ele está calibrado para 20 graus Celsius e dando continuidade aos trabalhos de Brixx Plato fez a mesma coisa ele foi lá e aferiu a densidade de uma solução de açúcar de 0,1% em 0,1% agora com 5 casas de precisão e não fazendo igual eu fiz aqui igual o Brixx fez que foi pesar no ar ele pesava em vácuo porque quando ele pesava em vácuo ele descontava o empuxo que o ar fazia sabe quando você fica mais leve dentro da água isso acontece porque a água ela tende a te empurrar ela tende a voltar a tentar ocupar o espaço que ela estava ocupando gera um empuxo e você acaba tendo uma massa um peso relativo menor o ar também faz esse efeito só que numa escala muito, muito menor o plato teve todo esse cuidado e ainda conseguiu mais uma casa de precisão tendo agora 5 casas de precisão e quando a gente vê uma tabela mostrando sutis diferenças entre 1 grau plato e 1 grau Brixx na verdade 1 grau Brixx e 1 grau plato são fundamentalmente a mesma coisa só que essas tabelas elas trazem quais foram as condições de experimento que eles fizeram para uma mesma fração máscara a tabela de plato vai dar uma densidade um pouquinho maior e sabe o que é mais incrível? a gente consegue ver os resultados desses documentos originais não os originais exatamente porque os originais estão em alemão mas isso foi passado para a unidade de padronização dos Estados Unidos e tem um guia muito antigo mas muito, muito legal deixa eu mostrar aqui para vocês pegar o do Brixx aqui que o do Brixx está mais fácil de utilizar é um documento de 1942 do Departamento Nacional de Padronização o que ele fazia era basicamente pegar, colocar quantidades bem precisas de açúcar e misturar até completar 100 gramas de solução e aí ele aferia a densidade 0,1% de açúcar, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1% e aí a gente consegue achar nessa tabela aqui as referências que nós cervejeiros utilizamos por exemplo aqui 10 graus Brixx é igual a 1.040 de gravidade específica aferida a 20 graus Celsius com referência à água a 20 graus Celsius e é exatamente isso que esse densímetro aqui calcula pode ver que está escrito aqui um densímetro de peso específico não é um densímetro que dá por exemplo grama por centímetro cúbico que é o mais comum aqui mais um ponto que a gente conhece muito que 12 graus plato é igual a 1.048 mas a gente vê que aqui ele tem muito mais casos então é 1.048, 37 e isso é uma viagem histórica incrível talvez a primeira coisa que a gente tem que desbancar aqui nesse vídeo aqui a gente pode usar as unidades sem problemas pode falar é 1 grau Brixx é 1 grau plato na verdade 1 grau Brixx é igual a 1 grau plato só que as tabelas de referência para o que é 1 grau Brixx e o que é 1 grau plato elas foram tiradas em condições ligeiramente diferentes mas elas representam a mesma coisa a fração básica de sacarose em água só isso, exatamente isso um outro instrumento que a gente consegue correlacionar de forma indireta e fácil de aferir a concentração de açúcar com outra propriedade é o refratômetro o princípio de funcionamento do refratômetro se baseia numa propriedade que os materiais tem que se chama índice de refração a luz ela viaja no vácuo a uma velocidade constante a maior velocidade possível chamada de C que é quase 300 mil km por segundo é um pouquinho menos que isso só que quando ela entra num outro meio que não é o vácuo ela tem sua velocidade reduzida e quando ela tem sua velocidade reduzida um fenômeno muito interessante acontece quando a luz entra aqui como essa parte da frente da onda uma dos lados freia primeiro ela gira e ela passa a ter um ângulo ela passa a fazer uma determinada curva se esse meio que a luz está entrando for um meio de água com açúcar quanto maior for a concentração de açúcar maior a interação da solução com a luz e menor é a velocidade dela maior é o índice de refração da solução e maior vai ser a curva a gente consegue igual conseguiu calibrar o densímetro calibrar um refratômetro para a gente aferir a concentração de açúcar conceitualmente é muito simples você simplesmente pega essa solução passa um feixe de luz sobre ela e se ela não tiver nada de açúcar você vai ter uma determinada curva aqui eu coloquei curva nenhuma se você colocar por exemplo 5% de açúcar ela vai fazer uma determinada curva anota isso numa escala se você colocar 10% de açúcar ela vai fazer outra curva coloque isso na escala se você colocar 15% de açúcar ela vai fazer uma curva mais intensa ainda coloque isso na escala e dessa forma você conseguiu construir um instrumento que correlaciona o índice de refração de uma solução com a concentração de açúcar dela e assim como os trabalhos de Briggs, Bailin, Plato fizeram essa correlação para a solução de sacarose e água houveram trabalhos equivalentes que fizeram essa correlação para sacarose e água agora com o índice de refração e entender isso é muito importante para nós cervejeiros porque quando a gente projeta uma receita o que o software faz? ele basicamente calcula a quantidade final de açúcar que vai ter no mosto e divide pela quantidade final de açúcar mais água que tem no mosto e dá uma estimativa de quanto vai ser a quantidade a fração máscara de açúcar no mosto a quantidade final de açúcar no mosto vai ser basicamente a quantidade de malte a gente vai definir quanto vai ser vezes o rendimento do malte que é um parâmetro que diz basicamente quanto do malte tem potencial de virar açúcar e a eficiência do equipamento que diz quanto desse açúcar vai estar no mosto final a quantidade de água final vai ser a quantidade de água que você adicionou menos as perdas se você dividir isso aí você tem qual que é o teor qual que é a fração máscara de açúcar do seu mosto e quando a gente faz uma receita e estima a quantidade de açúcar no mosto que é aquilo que a gente chama de OG esse parâmetro ele é muito, muito importante porque ele influencia muitas coisas na cerveja desde o teor alcoólico da cerveja até o equilíbrio na razão BU-GU até na verdade o IBU porque quanto maior a OG do mosto menor é a extração de alfa ácido para o mosto e ter precisão nisso daí você garantir que aquilo que você calculou no software é igual àquilo que está no seu mosto é algo que traz um ganho de qualidade e de repetibilidade para as suas receitas incrível é muito nítido quando você compara um cervejeiro mais experiente a gente que faz essas aferições garante que depois da receita executada a OG que está no final bate com a OG da receita do que um cervejeiro que está começando e não tem tanta preocupação assim simplesmente segue a receita à risca sem se preocupar se está batendo ou não a OG gente isso dá uma diferença enorme 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 e a gente pode ter ainda um ganho se a gente conseguir medir a OG a ferir a OG de uma forma mais correta porque se a gente a ferir de uma forma mais correta a gente vai garantir que aquele equilíbrio fino aquele ajuste fino de equilíbrio que a gente busca normalmente a gente está com mais chance de atingir ele e agora vem o grande problema do moço cervejeiro porque notem tanto os trabalhos com densidade quanto os trabalhos com o índice de refração eles usaram uma solução padrão de referência composta unicamente por sacarose e água e o moço cervejeiro não é composto por sacarose e água o moço cervejeiro na verdade ele não é nem composto só por açúcar se fosse composto só por açúcar ainda seria um problema mas ele é composto por açúcar e um monte de outros sólidos solúveis sendo que açúcar é o principal certamente o açúcar ele compõe entre 90 e 95% dos sólidos solúveis do moço cervejeiro o resto compõe proteína, beta-glucanos, xilanos, até gordura e tudo isso vai ter densidade diferente e mais ainda índice de refração diferente se a gente pegar o perfil de açúcar do moço a gente vai ter maltose, maltotriose e glicose como os principais açúcares todos tem densidade diferente da sacarose se a gente pegar e usar o densímetro a gente vai ter uma densidade sutilmente diferente mas não é tão problemático assim deixa eu mostrar aqui para vocês fiz um experimento criando um moço padrão composto por água e sacarose e um moço padrão composto por água e DME ambos exatamente 10% em fração máscica se eu for aferir a densidade com esse hidrômetro relativo foi com esse aqui especificamente bateu muito bem com os trabalhos é difícil ler na verdade né tem essa tensão superficial da água ali que atrapalha então eu trouxe aqui, tentei tirar, evitar paralaxe tentei colocar, tirar foto da maneira mais precisa possível a densidade aferida na solução de água e sacarose foi 1040 batendo muito bem ali com os trabalhos de BRICS para a solução de DME, não foi 1040 foi mais ou menos, eu estimo aí né difícil ver exatamente, 1038 tirei umas 10 fotos para estimar esse 1038 na teoria a gente não poderia muito bem extrapolar aquela tabela do BRICS para dizer que aqui tem 10% de açúcar porque realmente não tem 10% nem se eu pegar 1038, quanto que dá 1038? a gente vai ter mais ou menos aqui por aqui ó 9,5 de açúcar, não 10 na verdade se você pegar as especificações do DME ele vai ter até um pouco menos ele vai ter em torno de 90% de açúcar então seria até menos do que isso estaria lá por volta do 9.1, 9.2 dependendo do que você estimasse então a concentração de açúcar ela é efetivamente menor só que com o densímetro o densímetro ele dá uma leitura menor e isso está muito bom ele dá até certa precisão você até quase consegue utilizar as tabelas de BRICS você consegue utilizar na verdade né mas sabendo que vai ter um grau de erro e que a concentração real talvez vai ser até um pouquinho menor com o densímetro não é tanto problema agora quando a gente vem para o refratômetro para o refratômetro é um problema por quê? As densidades ali são muito parecidas agora os índices de refração não são parecidos os índices de refração são relativamente diferentes as densidades dos açúcares que compõem ali dentro das proteínas elas são relativamente parecidas e até uma é maior, outra é menor uma acaba compensando a outra e dá quase certo agora com o índice de refração não o índice de refração das substâncias combinado ali no mosto dá uma diferença de leitura relativamente grande ainda mais porque parece que dá uma deslocada para cima e quando eu fiz esses experimentos aqui e li o índice de refração li pelos densímetros tanto pelo densímetro analógico quanto pelo densímetro digital a gente tem uma leitura que ela é muito próxima da leitura que a gente estaria de uma solução pura de sacarose só que a nossa solução não é pura de sacarose ela nem é pura, nem é só de açúcar pensando bem aqui agora talvez esse seja o motivo pelo qual em alguns sites a gente pode encontrar uma indicação que a escala plato na verdade ela é utilizada para a ferição de sólidos solúveis totais e até faz sentido porque meio que bateu as coisas né por uma feliz coincidência mas não existe nenhuma evidência histórica pelo menos eu não achei e olha que eu procurei muito que associasse o plato a trabalho com um mosto de cerveja especificamente me parece que é só uma coincidência e esse relativo grande desvio que o refratômetro tem ele já foi notado por muitos cervejeiros na verdade há muito tempo e existe um fator de correção que ele nem é muito falado mas eu acho que ele é algo fundamental para a gente ter uma precisão maior nas nossas receitas quando a gente afere a concentração de açúcar do mosto pelo refratômetro a gente está ferindo o que hoje tem um termo chamado BRICS WRI ou plato WRI WRI vem de World Refraction Index que é para referir que você está medindo o índice de refração do mosto não de uma solução de sacarose e aí por meio de uma correção a gente consegue converter isso em algo relativamente aproximado na verdade eu vou mostrar aqui o Bill Fader tem essa ferramenta você vem aqui em ferramentas vai aqui em refratômetro BRICS a gente tem aqui o BRICS WRI você coloca a leitura do mosto do seu refratômetro aqui e corrige a partir de um fator de correção por exemplo no refratômetro essa minha solução de 10% de DME deu uma leitura de 9.8 se a gente colocar aqui com o meu fator de correção isso vai corrigir para 9.3 platos que é o que? muito mais parecido com a densidade real com a minha estimada que estava por malta de 9.2, 9.3 assumindo ali que do meu DME uns 90, 92% seria realmente açúcar o que é muito diferente de 10 que é muito diferente de 9.8 isso aí pode parecer pouca coisa mas isso aqui é critério que pode desequilibrar ou mudar muito uma receita por padrão esse fator de correção aqui no Bill Fader ele vem como 1.4 1.4 ela faz bater muito bem com a densidade aferida pelo densímetro olha aqui, qual que é a densidade que eu aferi pelo densímetro? 1.38 porém, eu estimo que inclusive a do densímetro está errada porque aqui existe o costume de assumir que a do densímetro está certa né mas a do densímetro também não está certa ela também é uma equivalência à sacarose que não é realmente certa porque no moço a gente tem outras coisas ali além dos açúcares que se fosse só os açúcares tudo bem tem o beta-glucano, a proteína e tudo mais que vai alterar a densidade então eu mantenho aqui a minha como 1.5 e eu acho que é muito, muito correto mas isso aqui vai depender de muitas coisas, vai depender do malte, do perfil de malte tem até uma forma de calcular isso aqui né, que é basicamente fazer soluções padrões e comparar a leitura do densímetro com o refratômetro basicamente você pode fazer isso no moço se você quiser ter mais precisão mede, pega o teu moço na verdade você vai estar basicamente calibrando o seu refratômetro para repetir o que um densímetro faz mas o densímetro ainda tem um erro também isso é uma coisa que me preocupa muito menos porque tudo que a gente calcula na cerveja ou a maior parte das coisas que a gente calcula como parâmetros de equilíbrio foram determinados em torno de densímetro a eficiência normalmente é determinada em torno de densímetro então esses erros eles acabam sendo compensados porque normalmente a gente já determinou os equilíbrios em torno de uma medição sutilmente errada e a gente calcula nossa eficiência em torno de uma medição sutilmente errada que vai acabar compensando por outro lado mas como conclusões gerais desse vídeo aqui para não se alongar muito mais se você usa refratômetro analógico faça necessariamente a correção da leitura pelo índice de refração do moço, tabela no Brewfather ou considera só que é 5% a menos se você tem um refratômetro digital isso não é tão problema, não é necessário porque um refratômetro digital não necessariamente precisa ter uma escala fixa igual ao refratômetro analógico esse refratômetro aqui ele por padrão ele mede a escala BRICS igualzinha está no refratômetro analógico mas no app dele você pode converter para o plato corrigido o plato corrigido ele é basicamente a mesma leitura tirada ali no refratômetro analógico só que corrigida pelo fator de correção e eu talvez acho que existe experimentos aqui da empresa porque ele dá sutilmente diferente da correção de 1.04 ali do Brewfather então se você tem um refratômetro digital a dica é que você faça o uso dessa ferramenta da forma mais apropriada que é realmente vendo quanto de açúcar tem ali dentro do moço e por final quero dizer que eu passei as últimas semanas fazendo extensos, extensos experimentos sobre a diferença do uso do refratômetro analógico, do digital e do densímetro buscando aferir da forma mais precisa possível a concentração, a fração de açúcar que a gente tem no moço cervejeiro no próximo vídeo eu vou trazer esses resultados aqui e a gente vai ter bastante material para discutir espero que vocês tenham gostado desse vídeo conceitual na verdade eu queria só fazer o segundo vídeo mas eu pensei que eu precisava de uma base teórica para isso e tamo aí, eu acho que vai ficar um vídeo muito legal e até a próxima!